Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago um vídeo rápido aí com uma boa notícia. A Sony anunciou hoje no seu blog a mudança de preço sugerido do Playstation 5. É isso aí galera, vocês já conseguem ver aqui o que eles colocaram, quais foram os preços sugeridos que eles colocaram aqui. E vamos ver as informações que eles postaram no blog. Novos preços sugeridos são o resultado da nova redução de IPI para o mercado de games, segundo o Miguel Cunha, General Manager da Playstation Brasil. Olá comunidade Playstation Brasil, como resultado da nova redução de IPI para o mercado de games, refletiremos essa mudança nos preços sugeridos da família Playstation 5, são eles. Antes de falar quais são, player, eu de fato acreditei que a Sony não diminuiria o valor no Brasil, viu? Porque demoraram muito para se pronunciar, a Microsoft se pronunciou praticamente um dia depois. Aqui, quais são eles, né? Os novos consoles Playstation 5 e suas duas versões com leitor Blu-ray, Ultra HD e edição digital, controle sem fio DualSense e a nova câmera HD. A redução de preço sugerido entra em vigor imediatamente e também abrangerá aqueles que já compraram na pré-venda. Nossa senhora, eu comprei já o meu na pré-venda e eu fiquei preocupado quando vi essa notícia, né? Antes de investigar aqui. Caso você tenha comprado na pré-venda, não se preocupe. O varejista enviará informações diretamente nos próximos dias. Então o varejista que vai ter que se virar aí para reembolsar ou dar crédito ou fazer, sei lá, o que for para devolver esse dinheiro aí para quem comprou, tá? Abaixo os novos preços que se refletem de imediato. Playstation 5 Digital Edition de... vou arredondar aqui, tá, player? De R$4.500 para R$4.200, uma queda aí de R$300, tá? Playstation 5 com leitor Blu-ray Ultra HD de R$4.000, aliás, de R$5.000 para R$4.700. Controle sem fio DualSense de R$500 para R$470. E a câmera HD de R$450 para R$419. Assim, obviamente, as diferenças maiores aqui, tanto nas duas versões, foram aqui de R$300. E aqui, nessa versão, foi praticamente R$70, né? R$70 aqui. E aqui teve uma queda ali de R$20, de R$20, praticamente, né? De R$30, praticamente, aliás. Então, player, o Xbox, ele conseguiu reduzir um pouco mais os preços. Olhando aqui, ó, comparando, né, com o Series X, que é o que dá para comparar, banana com banana. Ele diminuiu praticamente... praticamente não, ele diminuiu R$400 do valor inicial que foi anunciado. E do Xbox Series S, eles diminuíram ali R$200 do valor anunciado inicialmente, né? Antes da redução do IPI. Então, eu acho que são boas notícias, sim. O console ainda é caro, né? Infelizmente, mas é a realidade que a gente vive hoje. E fiquem ligados aí. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Sempre estou trazendo novidades aí. Assim que eu receber o PlayStation 5, eu serei, sei lá... Eu vou trazer bastante novidades aqui, comparativos, dos consoles, dos jogos, enfim... Tudo que a gente puder fazer, a gente vai trazer aqui para matar a curiosidade de todos vocês aí. Beleza? Player, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Valeu e... Fui! 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 Fui!